Já tem gente comprando os porcos. A partir de quando aqui, Nildo? Bom dia. Bom dia, Campos. Eu quero usar a partir de 200. De 200, 250, 280. E aqueles que eu maior, é 1.300. Aí vai dependendo do porco, né? Vai dependendo do porco. Tem um ajeitadozinho? Bem pouquinho. Chorinho é... É pouquinho, pouquinho. É pequeno. É pequeno, é pequeno. Mas tem a conversa. Tem, tem. Tem a conversa. E quem quiser comprar... Tem que procurar, Nildo. Só via cupira. Cupira, cruze e cachoeirinha. E sempre construindo bom, né, Nildo? Sempre bom. Sempre bom. Tem que ser bom. E abatido tem que ser melhor ainda. É verdade, pessoal. Olha lá. Já tem gente dando uma olhada aqui, pessoal. Está a partir de quanto aqui, Estadão? 1.200. 1.200. 1.200. É. A 600. Tem telefone de contato, Cidadão? Tem. 81 70 8185. 81 o DDD. É. Isso. Olha lá, gente. Acho que o vendedor deu uma saída aqui, hein? Está a partir de quanto aqui, Estadão? Não, eu comprei esse dia aqui. Saiu a quanto? Saiu a 400. O senhor vai abater, é? Não, eu vou levar para a água branca engordar. Daqui a dois meses eu mato lá no sítio. Já está no tamanho mais ou menos, né? É, no tamanho bom já para engordar, né? Porque no instante a gente chega. Foi uma boa compra, né? Foi, foi bom. O negócio foi bom. Obrigado pela atenção. Valeu. 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 Está a partir de quanto aqui, patrão? Esse é do rapaz. Aqui, ô João, é a partir de quanto aqui? Oi. Está a partir de quanto aqui, patrão? Está a partir de 1800, meu camarada. Para a gente é 1800. 1800. É. 1800, muito tonto. 1800. Quatro animais. Quatro animais. Ajeitado ou não? Oi? Tem um chorinho. Um chorinho, um chorão. Aqui deve ter tudo. Tem telefone de contato, patrão? Tem um. Aqui é a feira. É, aqui é a feira. Meu telefone é eu mesmo. O telefone é um grito, né? É um grito. Olha lá, gente. Um e 800. Um e 800. A venda é que dá pouco. Está a partir de quanto aqui, garotinha? É 850. 850. Parida de dois. Está parida, não? De dois. Eita, rapaz. Está parida com dois. É. Dois, irmão. Tem um ajeitadozinho ou não? É, um chorinho. Está a partir de quanto aqui, garoto? De três anos. Quanto? 500. 500 reais. Tem um ajeitadozinho também. Pode ver ainda. Chorinho é pequeno, mas tem, né? É. Olha aqui, gente. 500 conto. E quem quiser comprar, tem que vir à feira. É. É só procurar. Perenri. Olha lá. E vamos girando. Vamos girando. Está a partir de quanto aqui os animais, patrão? A página é meu, não. É dele aqui. Está de quanto, cidadão? O preço que em dia é o cliente. É a casa de José Araújo. É, senhor. Eu tenho para vender ali, aquele mole ali. Está de quanto lá, galera? Há 300, 250, 200, vende tudo ali. Até 200 conto? Tem 200. O senhor quer deixar o telefone? Deixo. 981-17-9278. DDD 81. É. Olha lá, gente. A partir de 200 reais aqui, ó. Aí, dependendo do animal, tem o seu preço. Tem o preço. Tem o preço de vender tudo. Aqui são todas fêmeas, não? Todas fêmeas. Quem quiser comprar, pode ligar. Pode ligar. Procura Pedro de Batateira. Pedro de Batateira. É, Pedro de Batateira. Olha lá, gente. Obrigado, hein, Pedro. Na hora. Na hora. Está a partir de quantos cabrinhos, patrão? Estou pedindo a 450, patrão, aqui. Tem um ajeitadozinho. Tem. Então, vamos ver aqui para o 300. Aqui está de quanto? Está 450, esses voos de cá, patrão. Tem nesse fone de contato, patrão? 9, 7, 4, 3, 11, 6, 1. Tem um ajeitadozinho. Tem, tem que ter um churinho, né? Para sair o negócio. É. Olha lá. A 450. E o seu Zé Dineco está olhando? Tudo bom, campo? Bom dia, campo. Bom dia. Os bodinhos estão jeitosos. Estão. Dá para matar, né? Olha o meu preço, né? O preço é alto, né? Já está calculando, né, seu Zé? É. O senhor regula quantos quilos? Um bodinho a 13 quilos. Aí o quilo do bodinho está em torno de 30, 35, né? É. Ele quer vender aqui quase na faixa de 30. E comprando esse preço, não apura, não. Só ganha mesmo a buchada, mesmo. E olha lá, né, seu Zé? Aí cai o fundo da panela, né? Cai o fundo da panela. Olha lá, Lucélio Agrícola. A gente está direto de Cupira. Está de quanto aqui seus animais, patrão? Para tu perder 700. Nesses dois bodinhos. 300 nessa marranzinha. É o mói. É, o mói. Três animais. Dá mil conto. Agora os animais estão bem cuidados, né, padrão? Exatamente. Tem ajeitado? Não ajeita. Dá uma ajeitadinha. Um chorinho, né? Um chorinho, né? Um chorinho. Olha aqui, olha aqui, seu Zé. É. Não, ele mata também. Ele mata. Ele vem dele. Ah, ele também é machante. É. Mata um bichinho. Machante de São Lázaro. Ah, ele é de São Lázaro, né? Nascido e criado. Quem quiser comprar uma carne boa, pode aparecer lá. Pega o Naldino Marina e o Zé do Neco. Olha lá, gente. E o Zé está com um animal aqui bem graúdo, né, Zé? É, um amarrão aqui. Eu comprei esse amarrão. Esse doido. Foi outro doido. Foi dele. Pensa numa amarrã graúda. É, graúda. É bonita. Tá de conta aqui, Zé. Você pode vender pra você ter amarrãozinha. Olha lá, José Gabriel. E ainda tem um chorinho, né, Zé? Tem. Tem um chorinho ainda. Tá bonito igual o Zé das Moças. É, a mesma coisa. Eu só gosto de coisa bonita. Parece com o dono, né? Parece com o dono. Olha. O meu querido Caleb Matheus está acompanhando a gente. E quem quiser comprar, tem que procurar o Zé. É. Nós faz ligeiro o negócio. E tem uma ajeitada. Tem. É desse jeito, pessoal. A partir de quanto aqui, patrão? A partir de 600 reais. São animais graúdos. Raça aqui é raça pura. Tem ajeitado? Tem o chorinho. Tem o chorinho. Tem o chorinho. Tem o chorinho bom. E quem quiser comprar. Bota a rodamira aqui. Pode procurar 600. Olha lá, gente. Aqui está tendo uma negociação. Já tem gente comprando aqui, né? É. O senhor já botou preço, patrão? Botei. Botei 400. Nesses dois? Nesses dois. E está de quanto? Ele está pedindo 600. E aí está distante. Está distante. Tem 400. Voltou e está pegado. Pegado na paia do ar. Agora estão bonitos os animais. Estão. Estão bonitos. Seu Cessé disse que está longe. Está longe. Está longe. Está longe. 200 contos do negócio desse, né, Cessé? É. Os animais é de raça. É de raça. Está pegado? Olha, tem um chorinho de 50 já, gente. É, meu querido Vasco Rogério e o Beto Alvino. Patrão está bem interessado, né, patrão? Está longe. Se ele quiser, está pegado. Você disse que é 550. É. Vou dar mais 20. Olha. 420. É, meu querido Antônio Luiz. A briga aqui é de foice, né? Cada um tem que defender a bolacha, né, Cessé? É. É. É o que? É assim que funciona o negócio, né, Patrão? É. Vai conversando, né? Conversando e chega lá, né? E os demais aqui, está de quanto, Cessé? Esse preto é 500 e esse aqui é 170, esses mil lindos. 170? É. Isso aqui é 400. Esse aqui está bonitão, né, Cessé? Está bonito e está gordo. Está gordo. Isso aí é 500, maior. 500 conto. E quem quiser comprar, pode procurar, Cessé? Pode procurar na feira. É ajeitadozinho, né? Tem. Não é palavra de reino. É, não, tem uma rezada. Olha lá, gente. E quanto sua cabra, Patrão? É coelho aqui. É coelho aqui. Está de quanto a cabra, Patrão? 420, Patrão. E aqui, Patrão? Onde é que é, Patrão? 500 conto. É. Mas tem uma ajeitadozinha, né? É um beliscado, né? É. Tem choro. Chorinho, né? É. Tem choro, não choro, né? Ninguém manda. Tem telefone de contato, Patrão? Tem não, tem não. Eu não sou um beijinho de telefone, viu? Tem que vir no escritório. Seu Zé Dineco está negociando aqui, gente. Aqui tem uma cabra bonitona. É, está bonita, Raimundo Andrade. A partir de quando aqui os animais, Samão? Opa, meu patrão. A partir de 250 aí, mano. 250? É. Coisa boa, lógico. Tem um chorozinho. Tem um chorozinho, né? Tem um chorão, né, chorozinho? Telefone de contato, Samão. Tem não. Quem te vinha a feira? 250. É, coisa loura. Olha aí. Quem quiser comprar, pode procurar Samuel. Feira está bonita, né, Cidadão? É, pois. Mas a feira dizia que está flaca. Nem comprador tem. Bicho tem, agora cadê o comprador? Está vendo? Faz-me rir, né? É. Faz-me rir, está difícil. Está difícil, é. Está difícil. É perna de cobra, né, padrão? É perna de cobra, é verdade. Quem vê, morre. Quem vê, morre. Meu querido Marcelo Ananias. A Priscila está por aqui e também o meu amigo Darvan. Senta o dedo no like, Cupira. De Cupira. Campos Sales. Para a rede social. Tchau. 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 Tchau.